A Comissão de Educação, Cultura e Lazer esteve visitando o Centro de Artes e Esportes Unificados CELS e o Ginásio Guarani Atlântico. Esses dois lugares fazem parte do planejamento da comissão para que retome as atividades no município. A visita dos vereadores foi para um primeiro contato com as instituições e para verificar a que ponto anda a situação delas. Falta muito pouco para o poder público poder entregar esse espaço à comunidade, que ela é merecedora há muito tempo. Eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita, até para mudar um pouco o visual, é dar uma limpeza externa. Porque o mato dá para ver, tomou conta, dar essa limpeza externa e contemplar com os recursos humanos necessários, que são poucas coisas que faltam. A parte mais difícil é que a estrutura está toda pronta. Atualmente, junto aos CELS, está funcionando o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, que é responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, nas áreas de vulnerabilidade e risco social do município. O CRAS se caracteriza como a principal porta de entrada do SUAS, ou seja, é uma unidade que propicia o acesso de um grande número de famílias à rede de proteção social. Esse projeto do CELS veio muito a calhar para a comunidade da Nova Santa Marte, para a região, no caso, porque ela é para toda Santa Maria ser usada. Claro que a comunidade teve esse privilégio, até por todo um estudo que foi feito de vulnerabilidade, de violência que tínhamos aqui. Então, acho que agora a comunidade vai se sentir muito bem acolhida dentro desses espaços, porque temos um centro de referência em assistência, o CRAS Oeste, assistência social. Temos também um anfiteatro, um espaço de leitura, vai ter quadras de esportes, vai ter algumas oficinas que vão ser disponibilizadas para eles. Então, a família vai poder estar participando desse espaço, estar vindo. A gente está com algumas situações ainda que a gente tem que corrigir realmente, como o material que está vindo para cá, para suprir a biblioteca, organizar a questão do anfiteatro. Então, isso aí a gente está coordenando junto com a Secretaria de Lazer e Cultura e a Secretaria de Desenvolvimento Social também. Eles vão nos dar o suporte para nós, em maio, abrirmos realmente as portas para a comunidade. O Ginásio Guarani Atlântico se encontra em estado precário. Após sofrer com o vendaval que destelhou boa parte da estrutura e com o vandalismo, a situação é complicada e necessita de um grande investimento financeiro para conseguir colocá-lo em atividade novamente. A gente já sabe que a Secretaria Marta já está com uma verba disponível, emendas parlamentares, para a reforma, para a recuperação desse ginásio. Mas, assim, vocês podem ver, isso aqui está realmente acabado. Nós, enquanto Comissão de Educação, Esporte e Lazer, com certeza vamos cobrar do Poder Público uma ação de imediato aqui, porque não dá para ficar esperando mais. Se tem a verba, então já vamos começar a aplicar, já vamos começar a fazer a reforma, porque quanto mais o tempo passa, mais estraga, mais fica deteriorado esse ginásio, esse espaço, que é um espaço referência para a comunidade da Zona Norte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto